Música Dizem, Kavlo Plínico Estamos dirigindo esse filme Tem que ter um por sofrer-me É bom respeitar nosso time Dizem, Kavlo Plínico Estamos dirigindo esse filme Tem que ter um por sofrer-me É bom respeitar nosso time Ação negas, reação negas Tendo sempre como exemplo as formigas Pra atrasar o lado tem até fila Deus é por nós, vamos família Meu mic é tipo fura na mão Vamos tomar de assalto, é só multidão Cabeça erguida pra enfrentar a vida Decido, subida, minha rima fuzila Tipo Godzilla, meu pé não vacila Eu sigo na trilha, sem golpes traíra Vambário pro chão Palavras mata o mano sem disposição Pra tampar, pra estudar, pra brilhar Pra não se sujar, sem ter que usar um oitão A 25, não brinco O extinto, meu rap é E sigo o estilo bandido Bandido Nem sempre o que parece é Neguinha anda de marcha ré 212 e Jordan no pé Mil fitas de Teneré Destravei o mic num saque Mirei no recalque E neguinha atirou no pé No pé Minha vida é um sete, meu filme é um rap Ação, gravando, aperta o rec Estamos dirigindo esse filme Tem que ter um por sofrer-me É bom respeitar nosso time Pode pá deixar comigo As ideias que cruzam o céu como um tiro Sou if Motherfuck down A levada é monstro, ideia de mil grau Sou demais pro seu quintal Tô de volta no jogo, espalhar pra geral Eu sigo trampando e o plano é não desistir Eu vou prosseguir Os manos só tão esperando o CD sair Pra se instruir Ainda somos os mesmos e vivemos como nossos pais Atitude dos anos 90 em beats atuais Monstros no game tipo Lebron James Meu rap não é fake Vagando no treino Eu não parei no tempo, Zé Coração na sola do pé Bom, tem que me aplaudir de pé Pulso firme, assim que é Dizem, cabe ao guine Estamos dirigindo esse filme Tem que ter um por sofrer-me É bom respeitar nosso time Dizem, cabe ao guine Estamos dirigindo esse filme Tem que ter um por sofrer-me É bom respeitar nosso time Tenob rapaz, é o DDT O time é monstro, deu pra perceber Vem com nós, pode se envolver Miliano no game, não tô pra perder Somos pretos caros, pretos raros Sei que duvidaram, me desanimaram Mas eu não me caro, tenho meus atalhos Amigos são raros, devo prosseguir O mundão tá louco, minha rima é fogo Titular no jogo, já passei-se o fogo Vencer é pra pouco, pra chegar no topo Retomar o fôlego pra poder seguir Aprende aí mãe, é assim que se faz Quem quer o teu tem que correr atrás O preguiçoso não chega jamais Vinte e cinco é pra pouco, rapaz Sou preto, sou sistema negro Vou copar pesado, made em guesso Respeito total a todas as quebradas Sou só por vocês, sem vocês não sou nada Tem que ter o pulso firme no game Se não você desiste e treme Os traíra só restam azeite Se o rap é o crime, jão, então me prende Dizem, rap é o crime Estamos dirigindo esse filme Tem que ter o pulso firme É bom respeitar nosso time Dizem, rap é o crime Estamos dirigindo esse filme Tem que ter o pulso firme É bom respeitar nosso time É bom respeitar nosso time É bom respeitar nosso time